Olha aqui, tá mostrando, ó, Yerushalay. Legal, né? O leão de Jerusalém. Leão de Jerubá. Shalom, meu povo! É com muito prazer que eu convido meu povo pra mais uma aventura. Meu povo, esta que vos falou há pouco é a Sara. Deixa eu atravessar, né? E esta que eu estou mostrando pra vocês é a Nossa Jerusalém, meu povo. Olha, eu estava esperando um dia maravilhoso. Esse aqui, sabe o que é? Não vou dizer ainda não, porque ainda não está aberto. Olha o que lindo, meu povo. Aqui embaixo, uma quadra, sabe que a escola conseguiu ficar? E lá em cima, os arranha-celos. Onde é que você está, Sara? Deixa eu ver o nome da rua, tá? Não, essa aqui parece que é a Moshe Shlomo. Mas aqui é um lugar bem conhecido de vocês. Eu estou levando vocês em um lugar maravilhoso. Só que eu queria mostrar esse lugar com vocês na luz do sol. Vamos ver, né? Se daqui pra lá o tempo abrir, ficar lindo, aí a gente vai. Senão, a gente fica só com essa caminhada, tá certo? Calma. Eu sempre venho pra cá pra me ver se o museu já está aberto. Mas ainda não está. O museu das tolerâncias. Dia maravilhoso hoje, né, meu povo? Só pelo fato de a gente acordar, levantar. Olha, meu povo, sabe que árvore é essa? Ai, eu dou um doce se acertarem. Essa aqui, meu povo, é a amêndoa. Olha as flores da amêndoa já abrida. É difícil você ver uma amendoeira com a flor aberta. Mas aqui já está aberta. Olha que lindo. E olha que ela está na sombra de um areocária, de um pinho. Mas ali tem uma pequenininha que também já está abrindo. Ai, que lindo. Achei maravilhoso. Vamos por aqui. Ai, eu me alegro tanto, meu povo, quando eu vejo as nossas amendoeiras abertas. Florando, né? E essa época, quando elas começam a soltar flores, é uma época muito maravilhosa. É para lembrar para nós que tudo não há mal que sempre dure. É para lembrar para nós que tem renovação. Eu levei vocês, esses dias atrás, para ver as calanites. As calaniotes. O nome é calanite. Aí a gente quer falar em português calanite. E no plural... Olha, eu estou treinando em plural. No plural, aí você quer falar calanite. Não é. Calanite. Se você falar no plural, é calaniote. É a noiva. É a noiva. O que é o plural de... Você é menino. O que é calanite. Mas alguém já me disse assim. Mas olha, se você falar em português e no plural, para entender, você tem que falar calanites. É a noiva. Difícil, né? Bom, eu acho que a melhor coisa é entender. Se a pessoa entender, então não sacrifique. Está falando... Ah, você está falando muito errado. Você não entendeu? Eu só te digo assim. Entendi, então pronto. Não sacrifique. Entendeu o que eu queria dizer? O meu filho, ele preza... Ele é um poliglota. Então, ele preza por todas as línguas serem faladas. É perfeito. E aí eu vou falar... Olha, e quando mais eu... Eu, eu... Eu é no português. E aí quando... Aí ele... Mamãe. Mamãe. Minho não faz nada, mamãe. Só quem faz as coisas é que eu, eu. Não é que eu. Eu não consigo entender a diferença de eu para muitos, né? Não faça assim. Olha, está arranhando meus ovidos. Mas, meu filho, me diga uma coisa. Você entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Mas, se fica mais bonito, se fala correto. Eu digo, ah, não. Eu vou chegar lá. Sempre que eu já estou... Meu povo... Olha, eu já estou, sabe com quantos anos? Vou dizer para vocês. Eu já estou com 65. Eu sempre penso que eu estou com 50. Mas não estou não, meu povo. Eu já estou com 15 anos na frente. E aí é tão difícil, né? Com 65 anos, mas... Tudo pode acontecer, porque eu estou... Opa! É meu tempo. Não sabia. Ok. Aqui não precisa esperar. As pessoas sabem, ué, é só que... Ainda estou aprendendo em frente. Então, eu ainda posso colocar meu português no lugar. Mas, tem que ser pouco a pouco. Meu povo, eu estou falando dessas besteirinhas. A gente está caminhando, meu povo. Olha. É... É... Vamos por aqui. É até assim, meio... Enquanto eu caminho, vocês veem Jerusalém. Olha, eu atravessei a rua que vai para o Mamila. E agora peguei essa... Aqui, essa ruela. Essa rua que eu atravessei, agora... É a rua... Nós andamos tanto nessa rua. Mas eu sempre me esqueço o nome dela. É uma rua principal. Essa rua passa na frente da... Das... Do consulado americano. Passa a frente... Em frente da... Da casa dos ministros. Olha, meu povo, que... Olha que lindo, meu povo. Esse... Olha, esse aqui é muito antigo, meu povo. Isso aqui é um... Mosaico, né? Ai, achei lindo. Dois gatinhos. Olha aí. Já tinha gato naquele tempo aqui. Os peixinhos. Bonito. Já pensou se essa ruela todinha fosse feita assim? Olha, vou mostrar para vocês. Lindo, né? Olha só. Ai, eu acho... Isso a coisa mais rica em Jerusalém, sabe? É você andar por essas ruelas muito antigas. Não sei nem como é o nome dessa ruela. E não sei onde nós vamos sair também. Mas eu sei que por aqui dá para a gente sair onde eu quero levar vocês. E olha só. Abriu o sol. E olha, meu povo. Isso aqui dá para vender. Mas eu acho que é só esse escritóriozinho aqui. Mas olha, vai ver aí. Isso aí, meu povo. Olha, meu povo. Olha, eu acho que eu estou passada da época. Porque olha só. Olha, todas essas amendoeiras aí já floradas. Já em flores. O tempo está meio mudando. Porque elas só abrem na primavera. E olha, nós ainda não chegamos na primavera. Nós ainda estamos no inverno. Mas sim. Olha aí, está vendo? Essas árvores aqui. Por que ela ainda não abriu? Ela vai abrir na primavera. É figo. Uma figueira. Olha. Essa aqui é uma roseira. Olha, está esperando a primavera chegar para ela desabrochar. Mas olha que reforma bonita que fizeram aqui. Fizeram uma escada linda aqui. Olha. Eu gostei muito, viu? Está de parabéns esse engenheiro aí que fez essa subida. Isso aqui é idoso, mas ele fez uma subida nova. Sabia? Rapaz, eu não sei mais onde a gente vai sair. Olha só. Vai para ali. E ali tem alguém dançando, olha. Que lindo. Olha aí, meu povo. Orando. Né? Dançando. Olha aí, está vendo? Está escondidinho, mas ele está dançando. E cantando. Ele está, na verdade, sabe? Depositando o seu louvor, a sua prece, naquele que tudo pode, tudo pode nos dar, meu povo. Olha que lindo que é esse complexo aqui, olha. Olha lá. Olha, renovado, bonito, né? Olha aí. Que belo. E lá em cima tem os jardins. Ih, meu povo. Eu acho que eu vou cortar esse vídeo pelo meio, na verdade. Eu queria ficar aqui, era levando minhas preces. Só ouvindo esse senhor, olha. Ele está rezando, adorando, orando. Né? Olha, mas com toda a cavaná, com o corpo, com a alma. Lindo, né, meu povo? Isso aqui é uma sinagoga. Aqui. É a Beiti Hakenesset. Ela é uma sinagoga aqui. Linda. E olha só, que lindo, né, meu povo? Olha que maravilha viver num lugar desse, meu povo. Me diga. Me diga se não é lindo. Olha isso aqui, sabe o que é? Deixa eu ver. Esse aqui é lavanda. Tá vendo? Como é a folhinha da lavanda. Olha, a folhinha da lavanda, ela é igual uma espada. Sabe? A folhinha da lavanda. Quer ver? A gente, a gente, pensa que ela é vique. Não. O vique não tem essa espada pequenininha. Ela é retinha, sabe? Ai, aqui está cheio de limão, meu povo. Eita, esse é o dia que o Senhor Deus fez. Nós, recosijemos-nos e alegramos-nos nele. Ih, meu povo aqui está dizendo. Olha, meu povo, isso aqui está ali, olha. É o convento das feiras lazaritas. Exame não. Eu acho que é feiras lazaritas. Eu não sei, não. É um convento aí das feiras lazaritas. Eu não vou para ali, não, porque eu não vou sair para ali, sabe? Eu não sei se eu indo por aqui, se eu vou me distanciar muito de onde eu quero. Eu acho que nós vamos por aqui. Eu não passei por aqui porque tinha um senhor aqui que está fazendo as suas preces aqui. Aí eu não quis passar para não atrapalhar, mas já que ele saiu por aqui. Esse aqui é um complexo que está muito perto. Ah, meu povo, olha onde a gente vai sair. Está vendo? Eu descubro as coisas junto com vocês. Olha onde que nós saímos. Vocês estão conhecendo? Eu não vou dizer, só quando chegar bem ali. Que é para vocês verem se vocês são bons de reconhecimento. Você que gosta de olhar prédio. Exatamente, eu estava aqui quando eu falei com vocês. Olha que calçada linda, meu povo, natural. Olha. Essa pedra é natural. Ainda quero ter uma casa que o piso seja todo com essa pedra. Olha aqui onde é que nós estamos. Está vendo? Olha como endireitaram aqui. Viu? Estão conhecendo? Esse aqui, meu povo, é o jardim. A comunidade, o jardim marroquínico aqui. A segunda comunidade. Olha, lembram que eu trouxe vocês aqui e o rapaz estava consertando isso aqui? As pedrinhas quebradas, olha. Ele consertou perfeito. E olha, ele fechou aqui para a água, né? É bom porque a gente vem para cá. E esse barulho dessa igreja aí é maravilhoso, né? A noite, ela muda de cor. Olha ali. Olha como eles consertaram. Estou consertando. Está vendo? Nem sabia que nós íamos sair aqui. Mas, ficaria. Não é? Esse... É assim. É assim a nossa juta, sabe? É assim. Agora vamos subir aqui. Eu acho lindo quando eles faziam isso na cálculo. Aqui na escada, olha. Tem uns ladrilhos no espelho da escada. Ah, eu vou fazer minha escada assim também. Mulher foda. Ai, meu povo. Olha que está aberta. Uma... Uma camélia branca. Olha que coisa maior. Meu povo, que que é isso? Olha, eu vou pôr no 5. Porque no 5 ela foca melhor. Olha que coisa mais rica. E ela está cheia de botões. Imagine, meu povo. Quando isso aqui... Estivem toda aberta. Naquele dia, só esta que estava aberta. Né? Essa aqui. Agora sim. Passamos por aqui. Né? Só que eu pensei. Que eu ia sair acima. Então, eu não ia passar por aí. Por onde nós passamos. Mas não foi assim. Porque a gente tinha que passar mesmo. Não é? Agora sim. Nós vamos seguir nossa caminhada. Para onde eu quero levar meu povo. Eu acho que vai dar. Para ficar num vídeo só. Sabia? Eu acho que vai dar. Porque também, meu povo. Não é para assistir o filme. O filme. Não é para caminhar tudo de uma vez. Né? É. É para pôr um pouco. A metade. Às vezes, menos da metade. Olha, meu povo. Até desse lado, eles estão colocando os banquinhos. Isso aí vai ficar tão lindo, meu povo. Mas, quando estiver pronto, a gente vem aí. Eu também quero mostrar para vocês. Acho que no próximo vídeo. É a praça. Eu disse, olha, eu vou apresentar essa praça de lixo. Porque era ali onde era o lixeiro. Lá, em Marrana, ia voltar. E agora, onde era o lixeiro, aprontaram a praça. E deixaram o... Né? Deixaram o... O Dampson, como é? O negócio de coletar lixo lá. Então, está muito bonito. Eu estava, inclusive, na inauguração. Mas, eu estava sem câmera. Vou mostrar para vocês quando eu passar lá. Aqui, meu povo em Jerusalém, cada dia é diferente. Olha, aqui, eles estão reformando aqui, ó. Aqui, nessa Praça do Leão. Estão replantando, ninguém pode nem entrar. Olha, só nesse pedacinho aqui. Só nesse pedacinho. Olha, aquele leão de branco ali, com aço. Ah, não. Esse eu vou lá perto. Olha, meu povo. Eldon Hotel. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Ah, tem um pombinho. Olha. Em cima do leão. Vocês estão vendo aí? Ó. Ah, não dá para ver legal? Por quê? Olha as asas dele. As asas e um pombo em cima dele. Gente, que coisa, né? Bonito. Muito bonito. Um leão de asas. A lene é assim, é que nem esse leão de asas aí, com um pompinho em cima. Eu vou mostrar uma coisa, aí já mostro outra. Olha essas árvores, meu povo. Que coisa linda. Essas oliveiras, tão idosas. A oliveira, meu povo, é uma árvore. Por isso que ela é a árvore nacional. Eu mostrei a flor nacional de Jerusalém, que é a caranite. Pois a oliveira é a árvore nacional de Jerusalém. É a oliveira. Viu? Porque, olha, ela é assim. Ela resiste o frio e o calor. E ainda no inverno, ela não deixa de dar frutos. Nós temos que ser assim que nem a oliveira, meu povo. Resiste. Sabe? As mais baixas temperaturas. E as mais altas, não tanto, né? Mas nós temos que... A nossa ceiba tem que ser assim. Sabe? Dentro de nós tem que ter óleo. Tem que ter azeite. Azeite. Não é óleo, não. É azeite. Ele deve... Ah! Meu povo! Eu não sei se eu trouxe vocês aqui, não. Olha, meu povo. Pois aqui... Olha, acreditem se vocês quiserem. Não, eu vou desse lado mesmo. Eu ia atravessar. Sabe esse prédio que tá aparecendo aí, ó? Aí, atrás dessas pinheiras, aí, ó. Pois é. Esse aí... É o hotel King Baber. Olha aí. Eu, agora, esses tempos, quando minha filha estava aqui, nós viemos aqui, tive o privilégio de entrar aí, meu povo. No beijo de rompeiro. Ah, vocês já viram assim, né? Eu vou pôr de... Assim. Pra vocês terem uma ideia, assim, tá? Aí, a gente vai atravessar pra lá. Ah, onde é que eu vou atravessar? Acho que eu vou tentar atravessar aqui. Peraí. Tem um atravessador bem ali. Pronto. Atravessei fora do lugar, mas não é bom não, hein? Então, esse aqui, meu povo, olha, tem bancos na frente. Esse aqui é o... É o... King David Hotel. É o hotel Rei Davi. Não sei, não. Não sei se eu já trouxe vocês por aqui. Sabe, nós já andamos aí dentro. Tá aí, ó. Malon, Rameller, David. Tá vendo? É o hotel... Ah, tá ali. Rei Davi Hotel. Olha aí. Até a plaquinha aqui é... Ramelha David. Ah, o nome dessa rua aqui é Rei Davi. Legal. Muito interessante. Poderoso, né, meu povo? A gente tá andando num local que... Tudo alude a Bíblia Sagrada. Olha o nome dessa rua aqui, por exemplo. Rua... Rei Davi. Olha só. E aqui do nosso lado, o hotel Rei Davi. Não transporta você um pouco pras páginas das Sagradas Escrituras? Será que é... É a Sara que... Que inventa ou que... Faz assim... Sonha com essas coisas? Não sei não. Não é não, meu povo. E aí, meu povo, a Flávia. O hotel do Rei Davi, que é um David Hotel. Aqui, ele era a... Ele era a morada do... Do secretariado, não é? Do mandato britânico. E ele era também o Red Quarter. A cabeça, não é? Que comandava... O seu exército. Em julho de 22, 1956, os combatentes do Irgum, juiz combatente, os judeus combatentes, da ordem da... 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 Ivrit resistência, né? Dos... Dos hebreus da resistência, o movimento de resistência dos hebreus. Né? Eles colocaram o explosivo aqui, não é? Que era pra poder desarmar essa cabeça desse... 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 Desse exército, essa... 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 Residência dos... Dos secretários, não é? E... Aqui também tinha o consulado da França, jornais, E aí eles... Eles... Quando colocaram os explosivos, eles ligaram pra todos os ocupantes, todas as cabeças, né? Dos ocupantes, pra que eles deixassem imediatamente o prédio, evacuassem todo o hotel. Eles iam dar 25 minutos, olha, 25 minutos, meu povo ia quase meia hora. Dava tempo de todo mundo ter corrido. O problema é que os cabeças não acreditaram. Sabe? Ou então fizeram de propósito, eu não sei. E não deixaram. E assim morreram 92 pessoas. Você vê só? Parece que Israel é o único exército que avisa, não é? Quando... Quando... Um prédio que tá sendo usado como... Como cabeça pra... Pra terrorismo, que eles vão explodir. Eu não conheço outro exército que sai disso. Então, o próprio hotel aqui, ele... Esse hotel, na guerra, ele foi destruído, uma parte dele, né? Por bombas, por explosivo. Mas... Foram bonzinhos, avisaram as pessoas pra sair, mas... Ainda assim, morreram 92 pessoas. Triste, né? Mas o hotel... Eles restauraram novamente. É ali, ó. Ó. Esse aqui é o lado dele. Foi a asa do lado de lá. Essa aqui é a asa Isse. Foi a asa oeste dele que... Que foi destruída. Olha aí essa asa aqui. Que foi danificada pela explosão. E foi restaurada novamente. Hoje ele está aí, imponente, assim como o Estado de Israel. Vamos... Quero levar vocês em um lugar... Ai... Não sei se está fechado, se está aberto. Não, a gente pode atravessar. Eu vi ali. Eu acho que a gente vai voltar por aqui. Mas nós vamos por aqui. Aí, ó. Essa asa aqui não foi... Não foi destruída. Foi a asa do lado de lá. Aqui, às vezes, eu tenho a impressão que o Eterno fez o pinheiro para ornamentar a terra de Israel. Porque aonde você anda nessa terra tem pinheiros e olivais. Mas quando foram decretar a árvore nacional, quem ganhou foi a oliveira. Não foi o pinheiro, não. Porque a oliveira nos dá... O que que ela nos dá, meu povo? A oliveira nos dá o azeite. Excelente. Olha aqui onde é que nós estamos saindo, meu povo. Olha, eu não sei se a gente vai conseguir sair lá onde eu quero levar vocês, não. Aqui ainda é uma asa, olha aí. E olha, bom, não está dizendo que não pode entrar. Então, eu vou entrar. Está aberto. Será? Que vai me levar onde eu quero ir? Quero levar meu povo. Este lugar que eu quero levar vocês, a primeira vez que eu estou levando vocês, ela é... Ela é a primeira... Ela é a primeira... Ela é a primeira... Comunidade, a primeira moradia, primeiro bairro, não, a primeira caminhonete, primeiro bairro, vamos dizer assim. Olha o sistema de... De esgoto, meu povo. Para escoar a água da chuva. Está vendo aqui? Ela foi a primeira... Olha, isso aqui, meu povo, é um rio natural, não sabia? Tem tempo que tem água aí. Foi a primeira residencial, comunidade, comunidade construída. Olha a coisa bonita, meu povo aí, construída fora dos muros da cidade. Acredita? Foi aqui. Aquela que eu levei lá, vocês, no Jardim Marroquino, foi a segunda, mas a primeira foi aqui. Olha só o Jardim. O Jardim das Oliveiras. Agora, pasme, meu povo, isso aqui está no coração da nossa Jerusalém, meu povo. No coração, no coração, no coração. Olha, hoje não, mas outro dia, a gente... Eu vou começar o vídeo bem aqui, pode marcar, viu? Vou começar aqui, aí nós vamos entrar por aqui. Ó, e aí nós vamos andar para vocês verem a beleza daí, tá? Vamos entrar aí por essa porta. Ó, não hoje. Hoje eu quero mostrar para vocês outra coisa. Vamos. Às vezes dizem, ah, você quer mostrar para o povo, você mostra tudo de uma vez. Eu digo, mas aonde que alguém vai poder mostrar Jerusalém de uma vez para outra pessoa? até a santa paciência. Claro que não mostra. Mas eu estou andando e eu convido o meu povo para andar ao meu lado. Essa azeitona aqui, ó, essa oliva aqui é preta. Ó, vou mostrar uma aqui para vocês. Cadê? Convidando vocês, né, meu povo, para andar comigo. olha, meu povo, essa aqui. Olha como é que está essa raiz. Dê um close aí na raiz, ó. Meu povo, isso aqui, isso aqui só é fino, é uma revelia aqui. Outro dia, eu estou com isso gravando, estou esperando, não sei como para mostrar para vocês. eu estava filmando uma uva, um pé de uva, sabe? E aí, porque estava tão... Mas perguntei do senhor, eu digo, você sabe quantos anos tem essa oliva? essa vide, esse pé aqui, dessa oliveira, dessa... é... dessa uva. Aí ele disse para mim, olha, isso aí, só pelas nossas contas tem 85, fora que a gente não contou. olha, aquilo ali é amêndoa, está vendo? Eu vou chegar perto para vocês verem amendovelinha. Olha, meu povo, ela não é linda, ela é muito linda. De longe, de novo. Aí, as pessoas olhadas vêm para cá, está vendo aqui? Eu pensei, meu povo, que ia dar. Mas o melhor, vamos fazer uma pausa? aqui, a gente aproveita para meditar, e aí, e aí, a gente continua no próximo vídeo. Está certo? Não está bom. Olha que imagem linda, meu povo. Isso aqui não dá uma foto maravilhosa, meu povo? Uau! Uau!